Olha só, meus amores, eu tô aqui com pedaços de madeira também, é reutilizando aqui restos de madeira, tá? Meu cunhado trabalha com madeira e sempre tem sobra se eu acabo ganhando dele. Esse pedaço aí, gente, mede 80 centímetros por 20, tá bom? 80 por 20. E esses outros pedaços aqui medem 40 por 20. São três pedaços desse aqui pra gente fazer aí o nosso cantinho do café. São esses três pedaços que a gente vai usar aqui pra fazer nosso projeto. Como que eu vou montar esse cantinho do café? Vai ser assim, ó. Essa madeira daqui, olha, eu vou colocar ela aqui. Não sei se ela vai segurar aqui, gente, tá? Vai ser sobrando assim, tá, ó? Com pregos. Aí, essa outra vai ser aqui. Essa outra no meio, tá? Ela vai sobrar pros dois lados, tá bom? É o mesmo tamanho, tá, gente? E essa outra a gente vai colocar aqui. Já que a gente colocou ali sobrando pra lá, essa vai sobrar pra lá, ó. É uma sobrando pra lá e outra sobrando pra cá. E uma no meio. E vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Desse jeito. Eu vou usar, gente, primeiro os preguinhos pra colocar. Depois eu vou parafusar. E eu vou tá usando furadeira, tá? Pra tá fazendo essa parte aí. E pregos também, gente. Pra gente tá aqui, é... Vai ser dois pregos desses daqui. Em cada madeira dessa aqui, tá bom? E usar essa furadeira aqui, que não é elétrica. Eu comprei ela recentemente pra mim. Vim trabalhando com ela. E é muito boa. Ó. Ótima. E vou lá pregar quando eu voltar. Eu volto com ela pronta pra vocês. Verem aí como foi que ficou. Então, vou lá. Olha só, gente. Eu falei o que é pregos, né? Mas não, gente. É parafuso. Esses parafusos, eles medem na faixa de uns sete centímetros. Eles são bem grandes. Tem que ser grandes pra poder suportar o peso, né, gente? Aí, das coisas do café. Então, é parafuso e não pregos, gente. A gente vai precisar de seis no total. Dois pra cada talba dessa, tá bom? Beijo, gente. Eu vou lá fazer a montagem. Tchau. Olha só, gente. Eu já coloquei lá, né, os parafusos. Ficou desse jeito aí, como vocês estão vendo. É bem fácil e simples de estar fazendo essa parte aí com parafuso, tá bom? E tem que ser um parafuso bem grande pra poder sustentar o peso aí das coisas, né, gente? Agora a gente vai pintar com essa tinta, ó. Vou usar essa tinta aí pra pintar, ó. Que é esmalte à base d'água pra madeira, tá? Não precisa estar fechando a madeira com querosene, nada não. Aí, você vai pintar diretamente aí na madeira, três, quatro demãos, tanto que for preciso. Pra ficar a peça branca, eu vou usar um pincel desse aqui normal, tá bom? E eu vou pintar, gente. O intervalo das demãos de tinta é de meia hora. Secagem é rápida, tá? Depois de meia hora, você já pode até estar usando aí, né, seu projeto aí na parede. Então, eu vou lá pintar e volto já mostrando pra vocês ela pintada, tá? Beijo, tchau. Aguardem aí ela toda branquinha. Olha só, gente, como foi que ficou aí depois de pronto. Eu coloquei aquele tecido ali pra vocês verem melhor aí, porque é branco, né, gente? É, ficou desse jeito aí. Ali, aqueles ganchos, você vai colocar as xícaras, né, ali, pendurada ali. Eu fiz aquele nome café e o bule usando o extenso. Eu vou mostrar pra vocês. Eu usei esse extenso aqui, ó. Só que aí eu tirei esse C, modifiquei, porque eu achei estranho. Mas foi em uma caneta permanente. Eu não usei tinta, usei a canetinha permanente. Olha só. E coloquei lá e ficou super legal. Eu espero que vocês tenham gostado. É, eu não vou montar porque, né, é um encomendo. Então, a pessoa vai levar lá e montar do jeitinho que quiser. Com aquelas coisinhas de porcelana, né, coisa de café. Então, é isso aí, gente. Ficou bem resistente. Foram quatro parafusos grandes em cada madeira. Eu ia colocar dois, resolvi colocar quatro pra realmente sustentar peso ali. Se você gostou, não esquece do like, de comentar. Se não for inscrito, se inscreve no canal, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau. Viquem com Deus, meus amores. Deixa eu mostrar pra vocês os ganchinhos ali pra suspender. Ali em cima, olha, gente. Eu coloquei aqueles dois ganchos lá pra ficar no prego ou no parafuso, tá bom? E é isso aí. Gostou, deixa o like. Beijo.